Música Daí esse é o clima da cara, a banda do sucesso E olha só, as duas Itamaraty agitando aqui no Casino Maranhense Todo mundo vem, Verinha, Verinha que também é uma representante no clima aqui da Itamaraty da Caravana Meu amor, arrebentando mais um aniversário, hein? É, realmente, a Itamaraty dá 100% Aliás, pra mim não tem outra que compara a Itamaraty, não A Itamaraty é incomparável, é insubstituível É isso aí, pra falar 100%, lógico, a gente vai correndo aqui pro salão E mostrar como é que é o aniversário da Roxinha Aliás, o aniversário da caravana, que é completamente roxa Porque eu, ó, voador, sou Itamaraty de coração, meu irmão E todo mundo é, vai no clima E aí, ó, voador, sou Itamaraty? Música 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 Música